Opa! Música Olha ali pra mim, você é apenas um lugar ou duvado Não tem de mintia, que sei que cê olha pra mim E não dói nada pra esse pragaçar A verdade é que eu sou frio, rapilitoso como ninguém viu Dentro do campo, você fica tonto, montando de forma de zero a mil A especialidade, quebra de vez, abra, ataque, duas malas Você ensina o dedo de apenas um corpo agressivo como a fria Sextura a tua defesa, vira algo sobre-humano quando eu entrar no jogo Você quer jogar comigo? Demonstra o meu habilidade Dentro da minha defesa, ninguém poderá passar Como eu acho que a mulher é pra napolete, tudo espantado Confidei, olha com a cia, tá dentro do meu olhar Fique junto a quem quiser Mas vai me ganhar Minhas peras são mais cidões que vai enfrentar, não entendeu? Vou te explicar enquanto te conjuro Então vai, defende aí Fique-fique-fique, não vou lidar Não venha não, sem compaixão Quem tá querendo mais? Toma três legão com a tensação De saber que não é capaz Os políticos vão passarem por sempre Sem olhar pra trás a vitória é garantida Varrer inimigo como se fosse vagina Congelando a massa e botou nesse queiro Pode chutar Para o seu chute mais forte com grande facilidade Não vai passar Um defensor zagueiro na minha nevaça sem troço Eu vou mudar Alterando a personalidade quando eu vou pro ataque Eles já sabem que dois futivos são machinados Vem todo mundo, de mim não vai passar Só que eu tô em casa Mas era o encanto Me vejo assaltar Quando eu estou bem Não me guardo de congelo Eu sou fúrguê Sem amor É fúrguê Pode me conturar Pode me não passar Olha a diferença perfeita Que no inferno Pode é enxamecer E é possível Vem todo mundo, é campo Não tem ninguém no meu nível Em um só jogador Já era craque Minha metade sempre provou seu valor Usou juros Comanda a diversidade Vem assistir a oponentes Pra ver seus habilitados E eu se juntar subiu totalmente meu nível A palavra perdendo o fim Se torna o impossível Se apenas um era tão imprevisível Imagina dois roubando contra cada inimigo Juntamente junto a nossa mente Com capacientes Tores diferentes Agiram unicamente Conversa muito latente Dos lados que é diferente Esconde a fase de um E revela com a outra mente Entende sinceramente Opóximos conscientes Mesmo que jute mil Cê não poderão com a gente É discernimento Agora do que supera o proponente Que me enfrenta Eu torno sub-saneiro Tá tarde demais Meu chute cê não parou Pra que vou treinar defesa Se sou o melhor defensor Eu tinha trauma pelo acidente Agora tudo será diferente Mas eu vi o dia foi o meu tormento Hoje ela me fortalece eternamente Vou te deixar Se o Goange saiu Eu entro no seu lugar Na defesa e no ataque O Fubuck irá jogar Como foi possível parar o meu ataque? Porque treinando intensamente Mas sorte eu devo ser diferente Você vai poder me ajudar Juntos vamos treinar E nesse banco de reserva Nada poderei fazer Viu posso ser perfeito Da perfeição ao máximo Se aproximar Me coloque nesse jogo Meu time não vai perder Jogando ao lado da equipe Minha força então fortalece Percebi que quanto mais estiver juntos Todo o meu poder cresce Quando unido outra quinheta Preciso juntar os craques do time Nós não seremos parados Do lado de Goenge Esse é o fogo dos outros Em meio as dificuldades Cada um de nós percebe Nunca vamos desistir Porque a esperança sempre vem Jogando golgarra Você não para a cara Coloco toda minha força a cada jogada Sem merenata E ninguém quebrando barreiras Não importa o que for Supero limites Indo mais além Você que sou mais do que o bem setor Finalmente entendi Tudo direito Agora posso enxergar a verdade Do significado de ser perfeito Não estou sozinho Com esse brilho Aqui vou ser breve Subi o nível do jogo Eu to me sentindo leve Passa a bola pra mim E no fim você perde Não esquece o som da neve Frio Seja congelado então pra mim Viu? Você não tirou a bola daqui Se ousa me enfrentar Na nevasca Você entrou Eles já sabem que tô fudido Só no céu E dentro do meu Primeiro vai passar Finto o esforço Eu encanto Me enxergar Mas também Não me guarde com zero Passamos um pouquinho Feito ao eterno Pode me contudo De mim não passar Você me fez perfeitar Que o inferno Com a gente Não é semia possível Vem ver o lugar com Não tem ninguém Não tem ninguém